Gente, visão, visão é uma coisa, né? Nós temos um quadro, para você que está chegando hoje, o Táxi Melhor sempre tenta mostrar, já mostramos uma nutricionista, cuidados com os dentes, e hoje já mostramos coluna, postura, se você não viu, vale a pena entrar no site lá e ver os programas anteriores. E agora a gente fez uma matéria importantíssima, falando sobre os olhos, você que está no seu Táxi, poluição, ar-condicionado, poeira, enfim, né? Existem muitas coisas que podem complicar a sua visão, que eu também não sabia. Eu acho uma matéria bem interessante para você ver e educativa também. Solta matérias, cara! Amigo taxista, você tem dado importância para a saúde dos seus olhos? Você não está enxergando direito, assim, aquela placa lá no fundo? Não está vendo nem o CT direito? Então, isso é um ponto muito grave, você tem que virar um oftalmologista. E para tirar as suas dúvidas, eu vim aqui no Hospital Sema conversar com o Dr. Omar Acai, que vai tirar as suas dúvidas sobre tudo que remete aos nossos lindos olhinhos. Doutor, quais são as doenças mais comuns oculares para os taxistas? Normalmente, o motorista de táxi, como a maioria deles dirige muito durante o dia, eles ficam diretamente expostos à radiação solar, à luz solar, para a frente digitar, né? E isso, sem contar também o uso de ar-condicionado, que também pode acabar dando alguns problemas. Então, a gente cita os principais. Em primeiro lugar, a gente tem o pterídeo, que é aquela pelezinha que fica aqui no canto dos olhos e começa a aparecer. Isso aí pode estar relacionado à exposição direta à radiação ultravioleta. Ressacamento ocular, não só pela exposição do sol também, como pelo uso do ar-condicionado, que são, assim, vão colocar os problemas mais comuns que acabam aparecendo no dia a dia, que a gente acaba pegando aqui em consultório. Então, a gente vai falar sobre um pouquinho do óculos de sol, né? Você acabou de falar que os motoristas de táxi, eles ficam muito expostos ao sol e isso pode trazer alguns problemas. Agora, como o motorista de táxi vai saber quando o óculos dele é bom ou não? A gente não gosta de entrar em marca, na verdade, né? Mas, assim, é óbvio que se você tem um óculos só que tem um preço alto e um óculos só que tem um preço muito mais baixo, os dois não podem ser iguais. A principal diferença que a gente tem entre um tipo de óculos e um outro, de um ser mais caro e outro ser mais barato, é o quanto de radiação ultravioleta ele tá barrando. A gente sabe, hoje em dia, que qualquer óculos barra um espectro de radiação ultravioleta, que é o VA. Mas a gente tem mais dois espectros, que é o B e o C, e esses não são levados muito em conta. Mas, vamos colocar assim, por preço, quanto mais alto o preço, melhor tá barrando todos os espectros da radiação ultravioleta. Só lembrando que também a radiação ultravioleta, a médio e longo prazo, ele pode acabar provocando também lesões de retina. Então, assim, por isso que também a gente reforça sobre o uso de óculos solar adequado, não só pra motorista de táxi, mas também pra população em geral. E entrando então na questão dos ar-condicionados, que você colocou muito bem, essa questão do ressecamento dos olhos. Como o motorista de táxi pode então prever esse ressecamento dos olhos, sendo que ele trabalha bastante com o ar-condicionado durante o dia a dia? É complicado. O olho seco, que é induzido pelo uso do ar-condicionado, ele é muito variável, desde sintomas até as queixas do paciente. Normalmente, quando o paciente vier até nós com esse tipo de queixa, a gente prescreve com base de colírios lubrificantes. É óbvio que a gente sempre pede pro paciente não ir comprar por conta própria na farmácia. Até porque esses colírios lubrificantes, eles são vendidos sem receita. São remédios que são colocados sem receita nenhuma. Mas a gente pede sempre pra vir procurar, porque às vezes tem alguma outra coisa que está associada, não é só olho seco. Mas vamos colocar assim, numa situação de olho seco, induzido pelo ar-condicionado, especificamente no carro, daí pode-se usar um colírio lubrificante, lavagem do olho com soro fisiológico, complexo de água fria sem medidas gerais. Mas o ideal é sempre procurar um especialista pra fazer uma boa avaliação. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre check-up, né? Porque a gente sempre precisa ir ao médico, a gente sempre ouve aquela história, mas de quanto em quanto tempo o taxista, não só o taxista, mas a família inteira, precisa vir ao oftalmologista pra fazer um check-up adequado? A gente sugere, assim, exatamente como foi importante ter frisado, não só pro taxista, mas também pra população em geral. A gente coloca o que der um intervalo de 6 a 8 meses no máximo, pra poder fazer uma avaliação. Obviamente, se o paciente tiver algum problema, sabidamente tiver algum problema, a gente pede até pra reduzir esse espaço. Mas vamos colocar assim, um exame bem controlado, um paciente bem acompanhado, uma média de 8 meses, acho que é um espaço bom de intervalo pra fazer a avaliação. E pro taxista, agora que ficou descabelado em casa pensando, meu Deus, eu vou ter que ir mesmo no oftalmologista fazer um check-up, então. Quais são os exames, né? Qual é o exame de rotina que se faz dentro do check-up? O exame de rotina é a avaliação básica, ou seja, a avaliação da qualidade visual, ou seja, saber se você tá enxergando bem ou não. Um exame de fundo de olho pra gente saber se tá tendo alguma alteração na retina. Medir a pressão do olho, pressão intraocular é fundamental, até por conta de uma doença que é muito conhecida hoje em dia, que é o glaucoma, que pode levar a perda irreversível da visão, né? E o exame de campo visual também, principalmente pro profissional que vive na direção, o taxista. O exame do campo visual é importante pra saber se ele tá tendo alguma perda de visão, que pode até, inclusive, em alguns casos, levar o taxista a bater o carro. E sem saber por quê, do que que tá acontecendo. Viu, amigo taxista? Os seus olhinhos, além de ser a janela da sua alma, também precisam de muitos cuidados na hora da saúde. Eu vou ficando por aqui, agradeço o pessoal do Hospital Sema, que recebeu a gente muito bem. Agradeço também ao doutor Omar, que foi muito legal com a gente. E você, amigo taxista, já sabe, continua com a gente aí no programa. Tchau, tchau! Música Música E aí Música